Olá pessoal, tô sumido um pouco do canal, né? São muitos projetos que a gente tenta fazer ao mesmo tempo, mas eu vim, finalmente, né, com muita felicidade, notificar que oficialmente postei meu primeiro curso na USM, também, né, me consagrei como autor oficial, né, meu primeiro livro que eu registro a autoria, que é o livro da disciplina. Mas, daí podemos pensar, é, mas eu já tenho Guidorice, já tenho Stuart, tudo, já tenho livros da disciplina. Então, a minha ideia justamente com esse curso é isso, tentar ser o meio termo entre o ensino tradicional, que seria o presencial, e o virtual. E é um curso de cálculo 1, é um curso introdutório pra quem é da área de exatas. Seja você de matemática, física, engenharia, arquitetura, economia, às vezes até administração tem cálculo 1. Dependendo da universidade, cálculo 1, ele é meio que onipresente, em exatas. E a ideia não é ser muito idêntico ao presencial, porque fica cansativo. Nós sabemos que aquelas aulas maçantes com muita escrita, muita teoria, é cansativo. Mesmo quando a pessoa tem disciplina, é cansativo. Por outro lado, o virtual, totalmente tecnológico, também não é tão bom em matemática. Por quê? Você passa um monte de slide, o aluno vê as continhas prontas. Ele não vê o professor fazendo a conta e explicando como se raciocina aquilo. Isso é o que eu quis evitar também. Então, o meio termo entre as duas coisas é o quê? Um curso onde eu escrevo, né? Parecido com as aulas aqui do YouTube, mas seguindo um cronograma certinho, com avaliações, com testes, com uma ementa completa, e com o livro da disciplina, que diferente do Guidoriz e dos livros oficiais, que não devem ser deixados de lado, é mais curto. Os livros oficiais da disciplina, Guidoriz e Stuart e até o Elon, de análise real, tem 500, 600 páginas e esmiuça demais. E às vezes o estudante quer chegar mais rápido ao resultado, ao conhecimento. Essa é a proposta, por isso que o meu livro tem 126, 128 páginas. Focar nos teoremas principais, a quantidade não exagerada de exercícios, e demonstrar somente os teoremas fundamentais e que não são muito longos. Porque os teoremas que envolvem demonstrações mais difíceis, podem ser deixados para análise real. Então, o mínimo possível de demonstrações, somente para você entender que as demonstrações são necessárias, e focar em adquirir as novas ferramentas, que são limites, derivadas e integrais. E além do que, tem o pré-cálculo, que é meio que uma revisão no ensino médio inteiro. Então, você que está no ensino médio, também vai se beneficiar com esse curso. Embora, oficialmente, pela Udemy, é necessário que você seja maior de 18 anos. Então, oficialmente, você não poderia adquirir este curso. Porém, se você assistir como ouvinte, digamos, dentro das cláusulas permissíveis, é de utilidade sim. É um grande acréscimo ao estudante. E até mesmo se você já cursou cálculo 1, e sentiu que ficou com dúvida na parte de derivada e integral, esse curso também pode te beneficiar. Porque eu adicionei um monte de easter eggs e coisas que também orientam acerca de outras disciplinas que também fazem parte de exatas. Algumas justificativas que os docentes normalmente não falam, como, por exemplo, integral, primitiva. Quando que tem primitiva? Quando que tem integral? É a mesma coisa? Quando que não é? Quando a primitiva não é elementar? Tem exemplo de coisa não elementar? O que acontece? Tudo. E também tem provas. E também tem resolução de exercícios e resolução de algumas provas no final da disciplina. Isso tudo colabora para o aprendizado do aluno. Que muitas vezes no presencial até isso falha. Às vezes o professor passa a prova, corrige a prova do aluno, dá a nota, mas ele não resolve os exercícios. E em matemática a gente aprende muito na prática. Nessas disciplinas iniciais a prática é muito importante. Ouso dizer que mais importante do que a teoria. A teoria, para matérias mais avançadas, avançadas, que vem mais à frente, depois de cálculo 1, são de suma importância. Os teoremas é tudo que importa. Mas para cálculo 1, álgebra linear 1, essas disciplinas que são mais continhas, o teorismo perde vez para a prática. E foi minha proposta também com esse curso. Dar também um meio termo, tentar acertar o meio termo ideal entre o intuitivo, o construtivo e o teórico. Porque qualquer uma dessas três coisas, se for só ela, não faz um bom trabalho. E o legal é que na UDM dá para você interagir também. Você posta suas dúvidas, eu posso responder. Outros alunos que vão entrar também vão interagir com essas dúvidas. Então, quanto mais gente aderir, mais interativo fica. E bom, espero vocês, ou conhecidos que também estiverem precisando de exatas, um up em exatas. Espero vocês lá. Tchau, tchau.